Bem-vindo ao canal Pada Oneplay quem fala com vocês, é o Pada One, galera, estamos aqui de volta com o Super Mario Maker 2, vamos jogar essa fase aqui, Speed Run, Refresh, Keep Run, é um Speed Run, mas o tempo é um minuto record, então não é um Speed Run tão simples, por isso que eu não gravei no outro vídeo, porque se o record é um minuto, você imagina quanto tempo não vai levar para poder vencer, mas vamos Keep Run, só a musiquinha já ajuda pra caramba, né? E se não pular não ajuda muito Caraca, tá parecendo que eu nunca joguei isso na vida, cara Só vamos Aqui não precisa fazer nada, aqui ele vai sozinho, na verdade Legal Maneiro, foi sozinho também, sozinho, cara, maneira, maneira a fase Só vai Caraca, maneiro, gostei Aqui não tem o que fazer Ela explodindo tudo Aqui é só calmo, só alegria Caraca, vai dar frame do lado, com certeza essa bodega Entrei Metade da fase passada Caraca, maneiro, gostei E agora? Ah, vai ser por isso que leva um minuto Ah, não pode pular, eu tenho que cair ali Meu Deus, pera aí Agora entendi, aqui eu não tinha visto o negócio ali em cima Cacilda Não pode pular Maluco, é automático Que sensacional Eu não tô fazendo nada, você não pode pular, você não pode fazer nada É só eu botar pra frente que ele vai, ele vai, ele vai, ele vai Maluco Muito boa a fase Muito boa a fase Caraca, sensacional essa fase, cara Muito boa, gostei Não, acho que vou até jogar de novo Vamos ver, 1 e 19? Ah, vamos jogar uma vez, acho que dá pra Dá pra Vamos fazer uma frente aqui, 1 e 19, dá pra dar uma diminuída Vamos lá, vamos tentar Sem morrer dessa vez Sem jogar igual um ágil Vai O problema foi, aqui, essa bolinha, já perdi alguns segundos Preciosos ali Só vai aqui, é tudo automático Aqui é automático, automático, automático Vai Ah, perdi alguns segundos aqui também Talvez, 1 segundo Ah, dei mole aqui, não pulei Talvez, deu pra dar uma reduzida Talvez Não sei se vai dar pra reduzir É, aqui não tem o que fazer Aqui realmente é automático Não é automático, vai Aqui não tem o que fazer Aqui é o tempo da fase mesmo Ah, podia tentar Vamos lá Agora Agora que é o sinistro Agora que é o sinistrão Mas já sei como fazer Já ganhei tempo Eu acho que vou conseguir reduzir De 1, vai, 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 vai Pou Só vai, só vai, só vai Irmão Irmão, aqui Só alegria Irmão, que sensacional Irmão, vamos ficar só nessa fase aqui Que eu gostei muito dessa fase Se você gostou desse vídeo Já deixa seu like Se inscreva no canal Eu vou deixar aqui o código da fase Pra vocês poderem jogar Cara, sensacional Ah, de reduzir De 1,19 pra 1,7 Gostei pra caraca Vale a pena você jogar também Deixa aqui o código da fase Cadê, cadê Dá um zoom aqui no código também do ID Pra você Se você gostou Já deixa seu like Se inscreva no canal E compartilha com os amigos Speedrun é o que há É a melhor coisa do Super Mario Maker 2 Valeu Eu sou o Jace Tendo que não se inscreva Valeu Tendo que não se inscreva